Resultante da coordenação de esforços entre o Ministério da Administração Interna e o Ministério de Óbidos, é dado hoje um importante passo para a construção das novas instalações do posto territorial de óbidos da Guarda Nacional Republicana, do tanto de instalações internas e funcionais, como acabamos de ver, e como garantia equívoca de mais e melhor segurança para esta zona do país. Do ponto de vista quantitativo como qualitativo, a criminalidade registrada ao longo dos últimos anos nesta região leva a que a população viva num ambiente de paz e tranquilidade públicas. Enquanto representante desta população, estou tranquilo, porque aquilo que hoje assinamos é uma verba que está consignada na lei da programação e venha quem vier, será de facto uma coisa irrevogável. E portanto esta é uma garantia que nunca tivemos antes, a garantia própria de quem procura garantir segurança e qualidade de vida, socorro às populações, este posto territorial encurta o seu tempo de socorro muito significativamente, por facto de não estar dentro de um perímetro muralhado, mas também por estar numa localização que é uma nova centralidade do Conselho de Óbidos, onde tem um conjunto de equipamentos, inclusive é a proximidade que tem a duas escolas deste Conselho, a escola dos Arcos e a escola José Fabiola. Termos de facto, e reconheço isso, estes níveis de criminalidade muito baixos, tendo em conta as grandes cidades, as grandes metrópoles, nós não nos resignamos perante ainda alguma incidência que temos no nosso Conselho. Ficaremos mais tranquilos quando estes valores forem muito próximos de zero, se não mesmo zero. A lei de programação tem sete medidas, no total de 490 milhões de euros, sinto certo que também aquilo que é a repelização do lucro dos imóveis da GNR, reverte da GNR e da BSP, em geral do meio, reverte para a lei de programação, também deve considerar para ter a certeza que haverá ainda mais financiamento, se possível, para podermos ir um pouco mais, ir um pouco mais além. E portanto, a lei de programação tem este enquadramento, mas de facto, ela só consegue ter um grave, rápido de discussão, se tiveram coisas autarquias. E portanto, isso permitiu, de facto, acelerar, e por esse motivo, devolve os agradecimentos ao Sr. Presidente, e que só também com o respeito da Câmara Municipal de Óbidos, é que poderíamos estar hoje aqui a assinar o protocolo. Queria deixar uma palavra final, acima de tudo, aos homens e mulheres que têm vindo a trabalhar no atual posto, e que têm, ainda assim, apesar das condições, garantido que a criminalidade continuam a baixar. Obrigado. 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 Obrigado.